Salve galera do canal, como vocês estão, beleza? Então rapaziada, hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês aí a Pandora brincando com seus filhos, beleza? Fique com o vídeo aí e se inscrevam desde já e assinem o sininho de notificação, tamo junto, é nóis! Galera, se liga só, a Pandora brincando com eles hoje, soltei eles aqui na grama Olha só Estão tudo virado num zarteiro galera, olha lá A Pandora se tira com eles bastante Olha ali, aqui o pau pega galera Isso vão ser bastante A maioria deles vai ser bem dominante aí Em questão de território, olha lá ó Pandora, vem aqui, Pandora Pandora, vem aqui, Pandora Obrigado Vamos dar uma voltinha aqui galera, pra vocês verem Pandora aí, tá num portezinho tech bom Não deu tanta emagrecida Mas agora é só nos pés mordendo Os filhotes né, não a Pandora Olha ali Pandora, vem aqui, vem aqui, vem, vem Pandora Vem Senta, Pandora, senta Olha só galera Não tem mais leite Acabou o leite da Pandora, mas as tetas dela ainda tá caída Que volta com o tempo Não é tipo do dia pra noite ou acabou o leite e vai voltar ao normal Não, isso aqui vai demorar ainda algumas semanas pra voltar ao normal Vem Pandora, vem aqui Vem aqui Pandora, vem 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 aqui, vem Vem Pandora Pandora, vem aqui Vem aqui Vem aqui Brinca com esse Pandora, vem aqui Vem aqui Se liga só galera, olha a aventura da mãe Só que as vezes ela acaba machucando muito forte eles Ei, ei Olha só, sem vergonha, isso aqui é uma fêmea galera O que você quer Pandora? Aí galera, temos alguns filhotes ainda disponível aí Quem tiver interesse me chama lá no Instagram Que é Christian Underline Vatras, beleza? E tamo junto Se liga o que que pousou aqui na minha mão galera Uma Joaninha E ela tá aqui ainda Olha só Eles brigam E a Pandora vai lá separar a briga deles Fechou galera Esse aí foi o vídeo Quem gostou Se inscrevam aí no nosso canal, beleza? Tamo rumo aos 500 agora E é isso aí É nóis Tchau Tchau Tchau